e fala pessoal renan aqui da loto mais fácil para gravando tá gravando para mais um vídeo no canal tá mais uma vez aqui trazendo aí a análise da loto fácil para vocês tá bom muita alegria muito dinamismo sempre tentando seu objetivo aqui nos vídeos né apesar de falar um pouco bastante aí nas análises vou trazer aqui uma análise completa tá pessoal rápida completa que todo mundo gosta sei que vocês gostam sem muita enrolação tá bom só vou pedir alguns favores antes né eu quase não peço se inscreve no canal você que tá assistindo os vídeos aí não é inscrito ó dá essa força para gente você sempre assiste os vídeos e não é inscrito se inscreve agora vou esperar você se inscrever ó e aí muita gratidão você acaba de fazer parte da grande família aqui da loto mais fácil que tá quase chegando aos 100 mil inscritos tá muita gratidão pela sua ajuda aí que se inscreveu agora e vamos lá para a nossa análise antes de tudo pessoal tem os nossos bolões da loto mais fácil né o vídeo anterior falei do bolão 12g é um bolão muito bacana fez 13 pontos de novo hoje ó batendo na trave ali de fazer 14 15 e uma hora vai chegar tá pessoal esse é um grande bolão grande bolão de sucesso aqui da loto mais fácil que ele já sai com 12 pontos e às vezes é muito bom já sai com 12 pontos porque não tem o risco de ficar sem pontuar né mas a gente tem outros bolões né tem bolões de fixa que a gente pontua 12 13 pontos também tem bolão com outros fechamentos tem bolão de 16 dezenas então tem uma variedade bastante de bolão tá pessoal mais um sucesso ultimamente tem sido 12g e não dá para ninguém pessoal é rápido e escolha foi todas as fotos tá bom então chama a gente no whatsapp para participar desse bolão e tem outras opções se gostar de outras opções vem junto bem forte para amanhã eu ainda não conferir se acumulou né pelo resultado de hoje que eu vou te mostrar então fica até o final do vídeo então chama a gente no whatsapp aqui no link da descrição tá então vamos lá para a nossa análise depois de ter se inscrevido e você meu parceiro minha parceira que já inscrito no canal muita gratidão mesmo por estar aqui toda a análise vendo aqui a gente trazendo esse conteúdo bacana para vocês tá vamos lá para o resultado pessoal 4 concurso 2432 né o 5 514 ele não fechou né a gente pode ver na tabela de movimentação aqui é muito bacana da tabela pessoal a gente consegue ver 25 concursos tá e eu abri aqui e dá para ver muitos padrões né a gente vê alguns padrões mais algumas quebras de padrões né então a gente tem que ficar esperto nessas quebras de padrões e vou dar um exemplo aqui bem simples de quebra de padrão pessoal dezena 25 veio uma falhou uma veio duas falhou duas veio uma falhou duas tá vendo esse padrão aqui ó veio duas falhou duas veio de novo falhou duas e depois veio duas vezes seguido é esse padrãozinho aqui do 24 23 agora grande pergunta é vai seguir o padrão vai falhar de novo ou vai quebrar esse padrão esse ciclo aí e ela vai vir pela terceira vez seguida então tem vários padrão então tem vários padrões aqui que a gente pode enxergar e tentar é fazer uma boa análise né tentar e descobrir o que vai acontecer no próximo concurso né tem o padrão da 15 aqui ó três vezes falhou três vezes né quebrou padrão né falhou duas vezes seguida então tem várias coisinhas aqui pessoal olha esse padrão aqui dá oito né veio duas falhou veio duas falhou então a gente tem que ficar atento a essas partes aqui que é muito bacana dá para ver 25 concursos pessoal acho que é suficiente aí para a gente localizar os padrões e tentar aí prever que vai acontecer no próximo concurso no caso aqui ó veio apenas duas dezenas de ciclo né veio até menos do que a gente esperava pessoal eu esperava pelo menos é mais uma dezena de ciclo tá de 3 a 4 acabou vindo somente duas né então a gente tem dezenas de ciclo dezena 2 16 24 ótimas dezenas para estar fixando né pessoal pode ser sim agora sim tem uma grande probabilidade de fechar o ciclo né pode ser que seja o próximo concurso já ou não fechava em apenas duas uma ou não vi nenhuma também já aconteceu então mais uma grande tendência aí é fechar o ciclo né e olha só as dezenas sorteadas dezena 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 14 15 pulou lá para 19 20 21 e 25 pode ver que a gente teve 3 2 salto triplos aqui né é pulou da 15 para 19 da 21 para 25 né dois salto triplos aí é coisa pessoal e tivemos 10 repetidas 8 na moldura 5 pares 10 empresas 6 primos 5 furbonace e 3 6 múltiplos de 3 tá a linha a linha ficou 245 22 e colunas ficaram 32334 tá bom não esquece chama a gente lá no tábua da sorte assine tábua da sorte teve atualização aí na tábua da sorte e acho que eu posso contar aqui foi a dupla cena né as estatísticas da dupla cena estão aí agora na tábua da sorte tá pessoal e tá indo atualizando aos aos poucos aos pouquinhos a gente vai atualizando todas as loterias né a gente tá com a lota fácil completa né tem algumas coisas atualizar tem tem coisas para fazer tem ainda mas está crescendo pessoal então essa é a vantagem de assinar a tábua toda semana tem uma atualização e você vai ajudando a gente a criar essa grande comunidade tá da tábua da sorte então estamos começando a revolução nada é parecido com a tábua da sorte nem essa parte aqui gratuita tá pessoal geralmente ninguém dá aí essa parte de análise gratuita aí para vocês tá então aqui tem análise gratuita e você pode acessar aqui nessa parte gratuita de análise na tábua tá bom vamos lá para nossa ritual padrão né vim aqui quem sabe do seu ritual ritual padrão vai comentar aqui no vídeo a frase que eu sempre falo mas hoje eu não vou falar porque vocês sabe é meio cinco pares tava na tendência tava pessoal olha só que bacana então veio aí cinco pares agora a gente tá esperando essa tendência aqui em nove dez pares vou colocar aqui em atenção próximo concurso baixo também é cinco pares e os seis acaba ficando infavorável também tá então a gente tem seis nove dez infavorável e cinco em atenção lógico tem algumas outras aqui que o a planilha está indicando é são condições raras tá mas bom prestar atenção nelas também tá que é três pares quatro e onze pares tá então vamos lá para a parte de baixo dez repetidas tava em atenção pessoal e continua em atenção próximo concurso e vai aparecer agora é oito e nove repetidos em atenção tá bom e continua lá o sete repetidas em favorável tá uma hora vai acontecer pessoal tá em 45 atraso e o maior foi 55 tá então tem essa informação aí para todo mundo e indo mais para baixo oito na moldura e sim não tava no radar não tava esperando oito na moldura não em mas veio tava esperando mas realmente os nove na moldura mas não aconteceu vamos colocar aqui é também atenção dez e onze na moldura tá a moldura tem bastante opções aí pessoal não tem oito dez onze e seis em atenção e favorável nove e doze tá uma grande tendência eu vou deixar aqui um pouco mais forte porque a grande maior tendência eu acho que é vir nove na moldura no próximo concurso seis primos também não tava no radar hoje vamos colocar em atenção próximo concurso vamos tirar o cinco que não tá mais aqui e vai ficar assim em várias coisas entrando em atenção hoje né pessoal veio vários a coisinha atenção e olha só em favorável dois quatro primos em atenção seis sete oito nove tá bom tem bastante atenção aí eu tenho várias possibilidades de números primos no próximo concurso já fibonacci aí sim tá bem cheio aqui também cinco fibonacci tão bacana vamos deixar em atenção e fica infavorável agora pessoal três e sete e dois e cinco estão em atenção indo mais para baixo opa fui demais lá é números mágicos veio nove números mágicos pessoal não é uma condição meio que meio rara aí isso por causa do um pouco das dez ímpares né porque os números que compõem os números mágicos a maioria deles são é ímpares né então veio bastante será que acumulou por causa dessa quantidade ó nove números mágicos apenas veio sete vezes sem pessoal então tem uma tendência aí não é porque a tendência é rara e vai acumular né mas pode ser que que seja não não conferir ainda é colocar em atenção aqui quatro números mágicos até posso conferir aqui pessoal enquanto eu falo vou conferir se acumulou não tirar essa curiosidade agora quatro e nove estão em atenção e cinco está em favorável próximo concurso tá não acumulou né pessoal era difícil acumular mesmo já tava acumulado então para amanhã um milhão e meio seis múltiplos de três também não tava na tendência vou colocar aqui em atenção próximo concurso vou tirar aqui o quatro que não tá mais e fica assim favorável cinco e oito e o seis está em atenção chegando ao finalzinho aqui a faixa de soma 188 né faixa três de soma e a gente tem aqui o padrão de coluna tudo verde e apenas o padrão de linha ali né que veio a linha 3 cheia tá e agora pessoal de dicas né de 16 a 21 dezenas dicas tô confiante nessas dezenas para hoje tá não foi tão bem nas falhas como a gente foi em alguns concursos né ontem as dicas para hoje as que eu deixei de falha não falharam quase quase nenhuma né mas agora tô confiante nessas dezenas de falha tá e nessas dezenas de fixa mas mesmo assim troca de duas a quatro dezenas né pessoal porque a gente precisa de sorte e às vezes a sua intuição pode sim trazer boas pontuações tá então isso faz muita diferença na hora de unir as dicas tá bom vamos encerrando nosso vídeo por aqui ó tira o print aí para salvar essas dicas e para montar aí seus jogos tá bom deixa eu colocar eu na tela aqui é bom colocar eu aqui na tela ó muita gratidão você ter chego até aqui pessoal a gente se vê aí no próximo sorteio da loto fácil tá para mais uma análise no canal e muita gratidão para você que se inscreveu no canal hoje tá acompanha acompanha a gente aí que você vai melhorar com certeza seus jogos tá bom a gente promete oportunidades tá não tem como prometer dinheiro tá pessoal tem como prometer pontuação tá mas a gente promete que conteúdo de qualidade tá bom muita gratidão tô bom a todo mundo joga com responsabilidade nunca joga com dinheiro que não tem jogos para maiores de 18 anos e nós aqui da loto mais fácil não prometemos nós temos mais dinheiro tá mas prometemos sim muito mais oportunidades pessoal até mais tchau até a próxima E aí 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 E aí